Não, não é nenhum peru, exclamou ela. Vê como mexe tão bem as pernas, como se mantém direito. É mesmo meu filho. No fundo, é bastante bonito, quando se observa bem. Vá, vá, venham agora todos comigo. Vou levá-los para o mundo e apresentá-los no pátio dos patos. Mas andem sempre ao pé de mim, para que ninguém os pise e tenham muito cuidado com o gato. E entraram assim no pátio dos patos. Havia um barulho terrível lá dentro, porque duas famílias lutavam pela posse de uma cabeça de enguia. Mas, aproveitando a confusão, foi uma treira do gato que a apanhou. Vejam como se passam as coisas no mundo, disse a mãe dos patinhos. Lambendo o bico, pois também lhe apetecia a cabeça de enguia. Vejam agora as pernas, continuou ela. Vejam se podem engrasnar e fazer uma cortesia com o pescoço diante daquela pata velha. É a mais extinta de todas aqui. É a de sangue espanhol, portanto é pesada. Vejam como tem um trapo vermelho em volta da perna. É algo de extraordinariamente belo e a maior distinção que uma pata pode receber. Significa muito que não querem desembaraçar dela e que deve ser reconhecida por animais e homens. E aí Obrigado.